Uou, uou, uou Vamo gritar Grita o pai assim ó, assim ó Atalhando pro aliseu E a vibe nunca cai o quê? Tudo que vai contar Menos o meu pai Se tu não gritar agora o próximo pai é você Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer Uou, uou, uou Você não é bandido, você é band-aid Por isso que agora sua mente já aprende Você tatuou na sua cara até Treff Boy Mas sendo que você tá pagando de boyband Não sei por que fazer tatuagem na cara não vai te fazer um gangster Rapaz, porque eu vou explicar não adianta você tatuar essa cara Se sua pele não escurecer fique irracionais igual Marlo Brown Quero um branco sempre representando o povo preto Mas você não vai fazer isso e achar que representa o povo negro Mas tá ligado né meu mano que eu falo agora Pra você é mais feio que Gepetto E sinceramente se eu encontrasse com você no churrasco eu te empurra pro espeto Fala besteira meu mano Você é só um moleque Fica mandando essas rimas de merda Eu acho que tá preso em 2017 Só que você tem que entender Meu parceiro eu sigo no compasso Não importa minha tatuagem e a roupa que eu uso Se chegar na roda aí manda mensagem que eu passo Isso que é foda Segue os meus passos lá no Youtube Já que você é fraco E quando eu te ganhar na batalha vai virar parte do meu fã clube Só que você tem que entender Meu parceiro faça minha trajetória Eu não quero ser ninguém Só quero ser o Mackenzie E caminhar minha própria história Já não foi 2017 Foi 2012 Época que roda de freestyle Não tinha filmagem Ninguém tava lá pra fazer pose Só que você não entendeu Tá ligado mano Pensa até no seguinte Se não fosse o meu 2012 Você não chegaria nem em 2020 Só que você é pura prepotência Quer falar essa merda e quando começou a filmar Você perdeu sua essência Isso que é foda né Até porque eu não me calo Perdeu sua essência e esqueceu tua terra Tal do Rio de Janeiro foi morar em São Paulo Mas só deixa eu falar um bagulho Esse papo seu nem me desanima Eu criei ali presente Geral é que sabe Que MC Fael é do Catarina Olha só, presta atenção Eu tive que sair pra botar minha cara a tapa E com muito orgulho Eu saí de São Gonçalo Pra tentar crescer na vida E cravar o nome do barro no mapa Tudo bem, tá ligado? Meu parceiro Aqui sem KO Foi tentar o nome E cravar no mapa Só que essa caneta acabou Isso que é foda né Tudo bem meu parceiro Aqui sem KO E aí Na batalha que não era filmada Você não pode contar sua história Porque aqui ninguém filmou Minha caneta não acabou Eu Porque eu faço rap por amor Infelizmente se minha caneta acabar Eu vou pra praia Faço desenho na areia Tipo encolô Tá ligado que você não entendeu? Por isso que você é uma fraude Você não representa nenhum underground Se a caneta acabar Eu vou na manicure E peço um esmalte Pede um esmalte Cê tá ligado mano Minha rima é infame Cê pode fazer o seu desenho Na praia Que eu sou a prova de tsunami Isso que é foda né Meu parceiro Minha rima né Gandaya Tsunami Tentou ultrapassar o mar E na dor morreu na praia Tentou Barulho Vamos que vamos muito bem essa vibe Vamos que vamos, vamos deixar morrer não E a parada é o seguinte Quem acha que levou esse é meu parceiro? MC Fael Faz barulho Quem acha que levou esse primeiro round Foi meu mano Mackenzie Faz barulho Vou pegar a visão Jurados por favor 3, 2, 1 Fael, 1 a 0 Solta o beat, vamos pro segundo round Que a bola só Só para de voar quando acaba Vamos que vamos Aqui ela vem pro alto Vem na vibe mesmo É a última da primeira fase Filhão Aquele pique, tá ligado? Assim ó Ó Você ganhou pra assistir Aqui veio pra gritar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Você veio pra assistir porra Aqui veio pra gritar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar E mais em 3, 2, 1 Eu não sou de uma boy band Eu não sou playboy Essa que é a verdade Eu vim da realidade Igual a sua Onde o escana sobe Atira primeiro E depois pede identidade Isso que é foda Essa é minha verdade Por isso Consiga sinceridade Você quer me ganhar Você acha que isso é bom Só que eu acho que te falta Um pouco de humildade Isso que é foda Pode até faltar meu ar Não faltam minhas conclusões Do meu coração Porque o hip hop Se tornou uma unção Fazendo a pulsação Tocando no coração Ah, você quer falar De questão de humildade? Aqui você corre perigo Isso é batalha de MC O que acontece aqui Morre aqui Eu não tô aqui nessa porra Só pra virar seu amigo Lá fora é outra história Você conhece o Rafael Mas aqui dentro da batalha É o MC Fael Aquele que tá rodando o Brasil Fazendo o meu cristal E nasce sempre na cola do Neo Mas caso que você não entenda Só um papo interessante Amigão Sem querer te criticar Não adianta você querer Vim me desmerecer Na cola do Neo É um lugar onde você nunca vai chegar Mas eu nem quero Você tá ligado Até porque você não passa de uma peste Eu não falo coisas de roda cultural Porque você perdeu E eu falo o mal do Alê Lá no seu podcast Isso que é foda, né? Pô Até porque aqui E a rima te desconta Eu não ando com o Neo Até porque eu não sou o Chica Amaro Você que é Porque só vive de uma sombra Mas o que pegou O bonde andando Por isso que sua perna treme Tá mais forjando Mais do que PM Amigão Carequinha Quer usar um colene? Eu falei dele não Falei da Alcateia ZN Caso você não entenda Deixa eu só falar um bagulho Porque pra mim Você não passa de um salafrário Achou que ia tirar Uma carta do baralho Eu falei no podcast Igual ele rimava Pra caralho Até porque na rima Você não manda den Só que você falou Do grupo do cara Se você fala da tia É do pai Fala do filho também E do pessoal Você não entendeu? Até porque você não se garante Com seu nome Você é fraco Não Você se acha muito bom Mas e aí Foda seu nome Eu falo da mãe Em outras batalhas Mas nunca falei do filho Porque eu sempre respeitei Isso na batida Filho É a sua criação divina Filho Foi a única merda Que a sua mãe fez na vida Porque você não deveria Nem ter vindo a música Tá ligado mano Que é que eu sou vagabundo Você puxa o assunto Você se quer citar E agora você se compreende E não vive junto Só que você tem que me entender Até porque eu sempre Fui minha trajetória Eu fui adotado Não conheci minha mãe Depois ela vai ver Que eu era o filho Preditado da história Você não entendeu? A minha rima Vai deixando meu legado Eu sempre fui premeditado E na batalha Contra o Marquês E tu tá só prejudicado Deixa eu só te falar um bagulho Sabe por que você deu vacilação E entrou em contradição Ah eu fui adotado Isso não é motivo de vergonha Ela é sua mãe do coração Caso você não entenda Nem meu mano Por isso que agora Você tá mais xoxo Que um pé de alface A família do coração É aquela que a gente mais ama Porque essa gente escolhe A gente não nasce Esse é o passe Terceiro Terceiro Calma Vamos que vão Rapaziada Quem acha que levou esse round É meu mano Mackenzie Barbarulho Mas quem acha que levou esse round É meu mano Fael Barbarulho Vamos pegar a divisão Segunda plateia Jurados por favor 3, 2, 1 Fael 2 a 0 Certo Daquele 8, 2 a 0 5, 4 e-0